essa glamourização de que passam nossa, trabalhar com games, você trabalha jogando mano, a pessoa que trabalha jogando, que é o pro player cara, mina, eles jogam pra caramba é um trabalho repetitivo você vai falar assim pro cara, pô, o cara trabalha jogando futebol, quantas horas por dia ele treina? O cara do esporte, ele treina sete vezes mais então assim, trabalho é trabalho e todo mundo quer chegar nesse ponto o cara fala assim, pô cara, eu queria muito tá aí com os jogos que você teve o sucesso que teve, mas ninguém vê que você teve que trabalhar um sábado a mais, ninguém vê que você tá trabalhando doente às vezes, porque isso é inerente no nosso trabalho, entendeu? Por quê? Porque às vezes, pô, às vezes você não tem o que fazer, você tem um prazo não tem atestado médico, não dá pra mandar atestado médico pro meu cliente a parada é bem nesse ponto, todo mundo acha que é glamouroso todo mundo quer aproveitar as pessoas olham só a ponta do iceberg né, que no começo tá falando, ah, tira fotinho, estragamos ou o Maurício tá trabalhando no jogo e tal os caras só vêem a coisa bonita assim, mas, cara, quantos anos que a gente tá trabalhando que nem maluco assim, sei lá, 15, 16 horas por dia, às vezes, quantas vezes eu fiquei duas semanas trabalhando direto sei lá, no final de semana onde era dia, era noite então tem, cara, tem que ralar muito, assim, tem muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy, não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem se puder também avalia, né nem de ver os vídeos estão aparecendo aí na tela pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau